Oi, amigasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu trouxe uma receita aqui hoje Mais uma receita que nós vamos testar, tomar que funcione Que a hora que eu vi a mulher fazendo Ia juntando um copo d'água na minha boca Simplesinha de tudo, com as coisas que a gente tem na casa Que é um ovo feito dentro de um tomate Mas parece que é gostoso Porque é possível não ser gostoso que ela goste Eu falei, meu Deus, eu tenho que tentar fazer no canal Sua receita, porque chegou a juntar umas lombriga perdigueira na minha barriga E eu trouxe aqui pra vocês, gente Vamos ver o que vai dar, se eu vou conseguir fazer Se vai ficar gostoso, se eu vou conseguir arrancar uma lombriga dos seis também Bom, mas vamos parar de falar, são fubá Que já tá juntando água na minha boca, só de lembrar da receita Você tá querendo uma coisa simples e gostosa Pra fazer esse final de semana na sua casa Você não aguenta mais arroz, feijão e ovo Então escreva aqui, fubá Se inscreva, é só apertar esse botãozinho vermelhinho Eu fico tão feliz quando vocês escrevem Tá cheio de gente escrita, mas eu sei que falta um dos seis ainda E quem já tá inscrito, aperta o joinha Aperta o sininho também, que é pra o Youtube avisar Os seis quando tem vídeo aqui, mas se não avisar vocês Vem do mesmo jeito, tá bom? E vamos fazer essa receita agora Bom, fubá, o primeiro de tudo que eu vou precisar É de um tomate, você tem que comprar Um tomate daqueles bem grandão Maior que esse daqui, porque eu tentei procurar Um tomate maior lá, usava no meio da feira Do mercado, não achava, daí eu falei Moça, eu queria um tomate grande, ela falou assim pra mim Não tem, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo Daí eu peguei esse daqui mesmo, fubá Mas na sua casa você comprou um maior que esse Porque o vídeo que eu vi da mulher era um tomatão Primeiro de tudo, ó, você vai cortar uma tampinha Do tomate, cortar aqui ó, assim, tá vendo E guarda a tampinha Aqui embaixo tem uma panela já, aquela panela egípcia Raríssima da bunda preta Que um dia eu vou achar uma receita que ranque o preto dessa bunda Dessa panela Mas dentro tá limpinha, fubá, é isso que importa Agora, nós vamos pegar uma cunheta Nós vamos tirar tudo o miolo do tomate, ó Tem que ir cavocando ele aqui, ó, por dentro assim, ó Ó, cavoque E vai colocando na panela aqui, ó Cavoque com paciência, cuidado pra não estragar a casca dele Ó, tô cavocando bem, ó Tá saindo tudo o cardo e o miolo Ó, mais um tufo de miolo Ó lá, você dona de casa que é acostumada a cavocar a carteira do seu marido É quase igual Só que você tira tomate em vez de dinheiro Nossa, que tomate pra ter as coisas dentro? Parece que a hora que a gente faz salada não tem tanto assim Ó, rape bem dentro aqui, ó Mas não deixa uma faísca lá dentro Rape tudo A mãe come pepilo com sal desse jeito, gente Ela taca sal e rapa a cacuiei assim Daí ela come Pronto, fubá, rapei tudo aqui dentro, ó Olha pra vocês verem Chega a ficar até meio transparentinho aqui, ó E o cardo, o miolo, os caroços, o semento, o tomate, tudo aqui Deixa aqui na panela Ó, ficou que nem minha carteira no final do mês Quer dizer, no terceiro dia do mês já fica assim Oca A do seis fica também? Agora, fubá, nós vamos começar a montar nosso negócio aqui dentro Primeiro de tudo, nós vamos colocar um pouquinho de queijo ralado Aquele que vai em cima do macarrão Eu não sei como que tem aqui em casa ainda, né Porque casa de pobre, queijo ralado não para Porque aqui nós comemos no macarrão Da hora que dá uma fome, eu vou lá na geladeira Eu coloco um pouco na mão, assim, ó Tá vendo? Eu como também Vocês fazem assim? Ó, então eu vou colocar lá Um pouco de queijo ralado Tá vendo? Um pouquinho, só pra dar um charme Por cima do queijo ralado A mulher falou que era pra colocar Um fio de azeite de oliva Que em casa não tem azeite de oliva Porque já viu, né A pobreza chegou e parou Mas eu vou usar o óleo de cozinha Que é quase a mesma coisa Mas se eu uso o azeite de oliva Você tiver na sua casa Ó, vou colocar um pouquinho lá Só um pouquinho, fubá do céu Senão estoura seu colesterol no meio Agora nós vamos pegar um ovo, fubá Vamos abrir ele aqui E vamos colocar o ovo aqui dentro, ó Ó lá Foi, fubá do céu Hum, tá até bonito de ver já Daí você vai pegar a faca, fubá Você vai furar o babalum do ovo aqui, ó Só estourar a gema E dar meio que uma mexida assim, ó Não é pra ele virar omelete É só pra dar uma estourada no babalum mesmo Eu vou pegar uma pitadinha de sal Só pra não dizer Joga aqui, ó Um salzinho Eu vou pegar um pouco de pimenta Essa aqui é aquela pimenta velha e fiel vencida minha Que venceu em maio de 2019 Ai, mas pimenta não vence, né, fubá? Eu acho que não A mãe tem pimenta velha de 10 anos Lá tem pimenta mais velha que a mãe lá na casa dela Ó, põe um pouquinho de pimenta aqui Ó que bonitinho que tá lá dentro já Você consegue ver? Aí já cai aqui, fica bonito Nós vamos pegar um cheiro verde Eu peguei na mãe uma cebolinha Olha que cebolinha mais triste, meu Deus do céu Não é porque tava na sacolinha Ficou assim E uma salsinha que eu gosto bastante Então dobrar aqui E vou picar aqui com a tesoura Do jeito que vocês ensinaram eu Assim, né Falar que era mais fácil E eu tentei E é mais fácil mesmo, fubá do céu Tá bem picadinho Aí já pica o dedo Já cai sangue Já fica tomate com ovo e churice Imagina Eu tenho que arrumar um cenário pra mim Que dê pra vocês verem, gente O que que eu tô fazendo Na hora que eu tô fazendo as coisas Pronto, fubá Tá picadinho certinho já Vamos pegar nosso cheirinho verde Colocar aqui também Olha que belezinha, fubá Eu gosto bastante de cheirinho verde Eu vou colocar um pouquinho mais Vamos pegar a faca E dar uma mexida aqui de novo, ó Vou dar uma misturada lá E agora uma parte Que vai deixar as lombrinhas olhando pra cima Assim, ó Eu vou pegar uma fatinha de mussarela Vamos desfalecer bem ela Assim, ó Desfaleça bastante, fubá Que essa parte é muito importante Tá certo que a mulher Cortou da finura de um papel Pra mim também, mas E vamos colocar a mussarela, fubá Tudo aqui em cima desse ovo Meu Deus do céu Olha lá Colocar mais um cheirinho verde Em cima da mussarela aqui Olha, fubá Do céu, tá pra vocês verem Tá desse jeito aqui Na casa dos seis Vocês façam os tomates grandes E façam vários, né Eu sei que na casa dos seis Tem mais gente E casa de pobre É tudo morto e fome, né Em casa é assim Um desse daqui Não dá nem pro buraco do dedo Daí eu vou pegar a tampinha E vamos colocar aqui, ó Dá uma encaixada aqui dentro Assim, ó Olha lá, tá vendo, ó A tampinha ficou ali Nesse tomate da panela, fubá Você já pode jogar Esse resto do cheiro verde Que ficou aqui Joga mais um pouquinho de sal Uma pitadinha só Não faça uma salmoura, fubá Só um pouquinho de sal Põe um pouquinho do óleo também Na casa dos seis Vocês põem azeite de oliva Se não tiver Aqui em casa óleo de soja mesmo Porque eu já vi, né E vamos colocar Mais um pouco de água, ó E mexer aqui Agora vocês vão ver A gostosura, fubá Nós vamos lá pro fogão Até limpei o fogão Pra não fazer feiura no vídeo Nós vamos ligar o fogo aqui Aí não repara ali No cano do bujão, gente Tá até peludo de poeira Tá uma camurça Parece rabo de gato Mas eu vou limpar essa semana Coloca a panela aqui, ó Com as coisas O fogo tem que ser baixo, fubá Baixo é que nem a bila Daí nós vamos pegar o nosso tomatinho Com a tampinha já E pôr aqui, ó No meio Tá vendo? Ó que belezinha Na casa dos seis Vocês fazem vários tomatos E colocam em volta aqui assim, ó E é importante que seja A panela funda, fubá Porque tem cabelo tomático E a panela tampada É importante que esteja Bem tampadinho lá Que é pra cozinhar tudo Aquele de baixo Vai virar um cardo gostoso E o ovo vai cozinhar Dentro do tomate Presta atenção Se o seu gás não tá acabando Porque na casa do pobre O bujão tem mania De acabar Que eu tô fazendo comida À noite e no domingo Daí não tem pra onde arrumar O bujão de gás Daí fica aquele desespero E o arroz virando uma papa Daí já tem que tombar o bujão Pra terminar de cozinhar Se tiver visita A gente já passa vergonha Então você presta atenção Se o seu bujão não tá acabando E vamos deixar lá cozinhar Vamos ver como que tá aqui, ó Olha que bonito que tá Ó, e tá escorrendo um pouco Do negócio aqui Nem sei o que é que tá escorrendo Mas vamos deixar cozinhando, ó Que bonito Valdonhado como que tá aqui Olha lá, cheia do céu Mas parece que o recheio Caiu tudo pra fora O gostoso tá vazando Meu Deus Ai, fubá do céu É o tomate que tem que ser o principal Não é o cardo Bom, vamos deixar queimar um pouquinho Nossa, fubá do céu Agora eu acho que já tá gostoso Deve tá bom já Deixa eu dar uma esfriada aqui E já pega pra nós experimentar Espere aí Gente do céu Olha que bonito que tá esse prato aqui Fala a verdade Se não tá dando água na boca Eu não sei Só que eu tô preocupado Com esse negócio que vazou aqui Tomara que não seja o queijo Porque eu quero comer o queijo no tomate Tchanã Tá feito o nosso prato Fubá do céu Ai, olha que bonito Ai, agora eu vou ter que experimentar Até esperei esfriar um pouquinho Pra não queimar a boca O que caiu aqui Eu não sei se é queijo Ou se é ovo Mas não vai perder nada Vamos comer tudo Nós não, eu Tá juntando água na boca De vocês Eu vou comer primeiro o tomate Nossa, tá quente Meu Deus Olha, tá esticando Olha, ficou certinho Deixa eu experimentar aqui Pra nós ver O cheiro tá maravilhoso Olha, tá bem molinho o tomate Vamos ver Fubá do céu, que gostoso Vou até tirar a tampinha aqui Pra vocês poderem ver Olha dentro como que tá Olha isso daqui Eu vou morder aqui Bem no meio do recheio Que delícia Sinto o cheirinho Fubá Lógico que no prato Vocês vão comer Que acuí é certinho Mas aqui eu preciso mostrar pra vocês Chegou no queijo ralado Ai, que gostoso Gente, eu nunca comi um ovo com tomate Tão gostoso assim Olha Que delícia Eu vou até morder mais Fubá, que delícia O que significa isso? Olha que perdição que tá isso daqui Não é porque nós somos pobres Que nós não podemos comer essas coisas gostosas De vez em quando Na verdade Vou até morder de novo Hum, gente Que maravilhoso demais Eu tô comendo com a mão Gente, vocês desculpem Mas é porque eu preciso mostrar Mas agora eu vou pegar um pouquinho do cardinho aqui pra ver O cardinho que foi preparado junto, ó Tudo maravilhoso demais Fubá, você faz ela na sua casa Faça, Fubá Faça que, olha As pessoas não vão acreditar Ai, esticando o queijo aqui, ó Hum, delícia Olha, aqui queijo puro, Fubá do céu Ai, peguei até o guardanapo lá, Fubá Olha Você precisa fazer Fubá do céu É simplesinho de tudo Eu acho que a mulher falou que o tomate tem que ser grande Que é pra não vazar Igual o meu vazou Mas pense que delícia, delicioso Um gosto gostoso Com as coisas simples Fubá do céu Até pegar um pedaço aqui pra não dizer Hum Se você fizer um dia na sua casa Que tiver uma visita A visita vai chegar a gritar de gosto Que delícia mesmo Eu não imaginava que fosse tão gostoso A hora que o queijo estica Então, ai, é um sonho Fubá, você ficou com a lombriga? Você achou que ia ficar gostoso desse jeito? Ficou uma delícia Faça na sua casa Faça esse final de semana Nos tomate grande Coloque tudo que tiver Não precisa ser igual o meu Que se tiver na geladeira Você põe, incremente alguma coisa Pobre se vira, não é verdade? E eu quero que vocês passem Um final de semana muito maravilhoso Muito gostoso Se divirta bastante Sorria bastante Quem tiver casa pra limpar Limpe a casa Que eu também vou limpar a minha Que a coisa não tá fácil Mas não esqueça de mim, Fubá do céu Aqui embaixo tem playlists Tá cheio de vídeos pra vocês Tem mais de 700 vídeos pra vocês ver Eu vou estar lá no Instagram Também fervendo com meus amigos Vocês podem dar uma espiculada De mim lá depois Nós não podemos largar um do outro E ajuda o canal a crescer, Fubá Aproveita esse final de semana Traga mais gente aqui pro canal Tenta caçar mais uns 3 pra trazer Traga, Fubá do céu Aqui do lado tem 2 vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois E eu quero vocês tudo felizes Tudo sorridente Eu vou ficar com saudade Mas fique feliz, Fubá Que segunda-feira eu volto Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo